Não, direito não, você fala tá? Eu tô Tá enxergando bem? O que? Enxergando assim com a luz Graças a Deus Alô gente, vamos que vamos meu povo Eu tenho óculos, eu tenho lente Pois se eu tirar o óculos aqui eu não enxergo nada Nem a senhora que tá aqui do meu lado Mas você não tem lente, você não tem lente Eu não Pessoal, olha quem está aqui do meu lado Vocês conhecem essa senhora aqui Essa aqui é a vovó Nay Conhecida de muita gente Ela gosta de ser chamada de vó Eu gosto, odeio Por quê? Sua vó de ninguém Sua vó de Bruno Mas a senhora sabe que As pessoas assim, tipo mais jovem que a senhora Chamar a senhora de vó Isso é uma questão de respeito Me chame dona Nay Dona Nay, Nay a senhora Mas é uma questão de respeito Não, o que é vovó? Sua vovó é essa sua? Não faça assim, sabe o quê? Deixa eu te falar Meu neto é Arthur É lindo É Sandro Pessoal, aqui na nossa cidade Tá muito calor Tá tão quente Que o cara colocou um tacho de feijoada ali Agora no jardim Já tá cozido Só colocou em cima do banco Não foi, mãe? Adriana, tu larga de mentira Deus não gosta de gente mentiroso Deus não gosta não? Deus não odeia A senhora já falou com ele? No sonho E como que a senhora sabe? No sonho Eu já sonhei Deus odeia a mentira Que a mentira é do satanás E é? É daquele bicho ruim Aham Ô gente Mas isso que eu tô falando agora Não é mentira Eu estava ali no jardim O rapaz colocou um tacho de feijoada Até minha mãe aqui tá de prova Eu não tô prova de ninguém É mentira dela A senhora não viu, mãe? Não Que o homem veio chamar a senhora Perguntando se a senhora queria feijoada? Pois é, gente E vou dizer uma coisa Eu não sei Aconteceu uma coisa tão incrível O homem colocou um tacho de feijoada Um tacho assim Que pega 120 litros de água Aí Carne de porco Vocês acreditam que o porco Ressuscitou dentro da feijoada? A gente já começa a mensagem Não foi, mãe? Olha aqui, ó Olha aqui minha prova viva Essa mulher aqui, ó Gente, o porquinho ressuscitou E saiu correndo Mas eu vou dizer pra vocês Porque é o calor Tá muito calor Aqui na nossa cidade Se vocês Aqui não, mentira Você perdeu o moreno Vai lá Vai cá E tem que ir a não Bater aqui na minha bota E tá ventando? Olha lá Não Olha lá como é que tá o feio Não Um dia desse Ó, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês É tudo assim mesmo Coisa de Deus Porque um dia desse Nevou aqui em Itajú Não tem muito tempo não Nevou E hoje o calor que tá fazendo Se jogar 20 ovos Frita todos ali na calçada Essa é tirosa, Adriana Mãe não tá calor não Olha o vento como é que tá Gente, olha aqui no meu pescoço O suor que tá descendo aqui Ó, você é porfa mesmo Toma banho E daí? De que esses andéis? Tantos assim? Nossa Senhora Aparecida É, a senhora não tinha muitos assim Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida Esse foi comprado lá na Aparecida Ó, seu Bricolino falando, ó Bricolino? É, ai que nome lindo Eu gostei Como é? Casa com ele? Não, eu não quero casar com ele Mas o nome é bonito Bricolino Chama Bricolino Seu Bricolino falando Adriana Eu fosse você Eu tomava vergonha Dessa sua cara E passava um óleo de peroba Vixe, nossa Obrigado, seu Bricolino Seu Bricolino Obrigado Obrigado Seu falou certo A senhora apoia ele, é? Apoio E eu? Obrigado, seu Bertolino Bricolino 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 É bonito? Cartolino É bonito É bonito Deixa eu ver o que ele está falando aqui Adriana Você é tão burra Que quando um porco já está morto Ele não ressuscita Tome Tome Não, não é o nome de óculos Seu óculino falando ali Deixa eu ver o que ele está falando Dona Nay A senhora tem que ficar com um pedaço de cabo de vassoura Para quando essa sua filha começar a mentir A senhora desceu o porrete nas costas dela Ele está certo Retado Isso é que é amigo E é? Amigo, é Não, mas minha não Não é para me bater não Porque eu não ando mentindo Então ele não pode falar isso não Mas ele está dizendo que é mentira Você está dizendo que é mentira Porque é Ó dona Buracacilda Hã? Buracacilda Em que inferno ele achou isso não? Mãe Em que inferno? Mãe Botar buraca Buracacilda O nome é bonito Eu acho bonito Botar buraca fina Não, eu acho bonito Dona Nay Se eu tivesse uma filha mentirosa dessa Eu quebrava ela no pau todo dia Tome Coisa boa Como que o povo é seu favor e contra mim, hein? Ela está certa Gente, vocês estão tudo a favor de mãe Contra a minha pessoa, é? Ela está certa Vocês parem com isso Porque eu vou começar a processar todo mundo Obrigada, pessoal Vocês são meu anjo de guarda Está puxando o saco, né? Está puxando o saco, né? Ai, ai E vamos que vamos, meu povo Beijinho grande e carinhoso Meus amores Continuem se inscrevendo no nosso canal Que é o Sales e Sales Temos as páginas Adriana Sales Quiarinha Sales E vovó Naí Gente, siga a gente lá no Instagram Olha, dia 21 Agora, próximo Estarei fazendo uma live Maravilhosa No Instagram, viu? Estarei falando aí Sobre o Alzheimer Quem não conhece o Alzheimer Vai ficar sabendo mais um pouquinho Porque eu vou estar falando aí Sobre o Alzheimer Dia 21 Até minha mãe vai assistir lá no Instagram, viu? E minha mãe também tem Instagram, viu, gente? É o Sales e Sales Acompanha lá Não é, mãe? Pede o povo para acompanhar lá no Instagram Não acompanha Porque eu não tenho tal de Instagram Vamos que vamos, meu povo Beijo